Olá pessoal, aqui é o Tiago. Pessoal, esta é uma informação rápida. Se vocês por acaso têm PC, têm conta na Epic Game Store ou se não têm, façam uma, criem uma conta lá. Vão poder baixar, a partir de hoje, o Bioshock Collection. Toda a coleção de Bioshock estará disponível então para quem tiver conta na Epic Game Store. Portanto, não percam esta oportunidade, vão lá, baixem o jogo, está grátis, completamente grátis, portanto, podem baixar. Tem até dia 2 de Junho, desculpem, faltou uma memória, até dia 2 de Junho para baixar o jogo. Quem tiver conta na Epic Game Store. Quem não tiver, já disse, façam uma conta lá, não preciso comprar nada, criem a conta lá e resgatem então o Bioshock Collection. É uma coleção de jogos que eu por acaso sempre quis jogar e ainda não joguei, tenho de ver se arranjo os jogos numa promoção ou se por acaso vou poder... Acho que vai entrar na nova PlayStation Plus, não sei se está no Game Pass, tenho de ver se está no Game Pass para poder jogar também Bioshock. É uma franquia que sempre quis jogar, nunca joguei em nenhum jogo e, portanto, acho que vou começar então a dar uma oportunidade ao jogo. A dar uma oportunidade, isto é, vou experimentar o jogo de estar a ver se realmente gosto. Não é bem uma oportunidade porque nunca surgiu simplesmente uma oportunidade para eu jogar Bioshock, tá? Enfim, amigos, está dada a informação, vídeo super rápido, curtinho, só mesmo para vocês saberem. Quem tem PC, vá à Epic Game Store e saquem então o Bioshock Collection. Não se esqueçam, até dia 2 de Junho, vão lá e saquem. Quem não tiver, mais uma vez, criem conta lá e aproveitem a coleção do Bioshock, está totalmente grátis na Epic Game Store. Enfim, amigos, vídeo rápido. Fiquem bem? Até à próxima.